A polícia da capital prendeu na tarde desta segunda-feira o principal suspeito de assassinar um fuzileiro da marinha morto na saída de um show em fevereiro deste ano. O homem também é acusado de ser um dos chefes do tráfico de drogas na cidade. Adriano Silva Monteiro, de 28 anos, conhecido como Gordinho, era procurado pela polícia desde fevereiro deste ano. Os policiais do Grupo Fera o prenderam em um condomínio na Zona Norte. Ele é o principal suspeito de ter matado Leandro dos Santos Rocha, de 21 anos. O fuzileiro da marinha, Baiano, se envolveu em uma briga durante o show da banda Chiclete com Banana em uma casa de espetáculos localizada na Avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus, no último dia 16 de fevereiro. No estacionamento, ele foi atingido por três tiros. Na ocasião, outros dois fuzileiros foram agredidos, mas sobreviveram e ajudaram a reconhecer e apontar o criminoso. Ele é reconhecido pelas vítimas que ficaram vivas. Na verdade, são três vítimas, sendo que uma delas veio a óbito e as outras duas ficaram lesionadas. As outras duas o reconhecem como um dos elementos que atentou contra suas vidas. Então, em função disso, nós representamos, eu e a doutora Débora, que é responsável pela área onde o crime ocorreu, representamos pela prisão. Ontem, ele foi preso pela equipe da Força Tarefa e depois recambiado aqui para a Delegacia de Homicídio, porque ele está com dois mandados de prisões em aberto, sendo que um por tráfico e o outro por homicídio. Na delegacia, Bordinho, negou ter atirado nas vítimas. Eu não ouvi um movimento não, rapaz, não se crimei não. Tarefa dormindo, eu. A prisão de Adriano Monteiro também é considerada pela polícia um tiro certeiro no combate ao tráfico de drogas aqui na capital. Ele também é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa que distribui drogas em Manaus. Ele é apontado pelas nossas investigações como um dos gerentes do tráfico, né? Ele é um dos que distribui drogas na colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. Obrigado. 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 Obrigado.